Eu tô aqui melhor ver com essas portas. Você tá curioso? Bastante. Tá? O que será que tem nessas portas? Suspeita de alguma coisa? Felipe. Felipe, Felipe. Felipe sabe de alguma coisa? Sei lá. Acho que ele não sabe, não. É. Vamos começando abrindo essas portas? Vamos. Vou te ajudar aqui. Nosso vaqueirinho tá com o pezinho um pouquinho machucado. Deixa eu te ajudar aqui. Pra isso, amor. Bom, vamos ver que porta a gente vai começar a abrir. Juan, a 1, a 2 ou a 3? Peraí, vamos fazer o suspense pro pessoal ver de casa. Vamos começar com a 1? Vamos. Vamos começar com a número 1? Então vem cá. Peraí, não abre ainda. Vem pra cá, fica aqui de frente pra câmera. Peraí, você vai botar a mãozinha aqui. Tá pronto? Abre. Nossa senhora! Meu Deus, quanto brinquedo! Voando o céu! Gente, vem cá, meu lindo! Olha quanto brinquedo! Tem robô, tem jogo, tem boneco, carrinho. Gente, dinossauro! Tem muita coisa, gente! É pra vocês, seus irmãos. Ô, meu amor! Ô, meu anjo! Ô, meu amor! Você merece, sabia? Você merece muito! Você é um menino especial! Vai brincar muito com os irmãos? Qual foi o presente que você mais gostou daqui, dos brinquedos aqui, de cara, assim? A bateria. A bateria! A bateria. Isso. Isso daqui. O robô, o jogo. Gostei de tudo. Os índios. Eu gostei de tudo. Os cavalos. Gostou de tudo? Que coisa boa! Vai com a mala cheia, hein? Mas tem mais porta, tem mais surpresa. Tem mais... Esse coração aguenta? Aguenta esse coração? O que será que a gente vai abrir agora, Juan? Vamos mostrar só pra quem tá em casa. Não vou deixar você ver. Você fica aqui. Você não olha, não. Vou mostrar só pra quem tá em casa. Gente, vem cá. Vem cá que eu vou mostrar só pra você que tá em casa. Vou segurar. Opa! Vou abrir. O que será que tem dentro da porta 2, Juan? Opa! Não vira, Maquerinho. Não vira. É coisa boa. Fecha o olho, fecha o olho. Vamos combinar. Fecha o olho. Deixa eu abrir aqui pro pessoal de casa ver. Fala nada pra ele. E aí? A gente abre? Vai abrir? Pode abrir? Pode abrir? Pode abrir, produção? Pode abrir ou não pode? Eu tô ansioso. Ele tá nervoso, ele tá ansioso. E agora? Posso abrir? Pode abrir o olho? Abre o olho. Abre o olho. Peraí. Agora vamos abrir a porta. Peraí. Vem pra cá, vem pra cá. Não vou abrir. Vem pra cá. Agora fica aqui, ó. De frente pro público. Só põe a mão aqui. Não abre ainda. Pode abrir, produção? O coração dele tá saindo pela boca. Meu Deus. E agora? Pode ir? Pode ir, produção? Daqui a pouquinho ele vai abrir essa porta. Porque depois do intervalo, o vaquerinho vai abrir essa porta. Tá certo, vaquerinho? Tá certo. Voltando às surpresas do Juan. Vamos ver o que é que esse vaquerinho vai ganhar nessa porta número 2. Tá curioso? Marta. O Brasil inteiro tá curioso e eu também tô curiosa. Vamos chegar aqui pertinho? Deixa eu te ajudar aqui. Essa porta é uma porta que você vai ter que ter força pra abrir. Que é uma porta que ela é teimosa. Ela insiste em fechar. Mas você vai abrir ela com força. Tá bom? Pode abrir, produção? Ai, meu Deus. Deixa eu ver como é que tá esse coração. Gente, que coração palpitando. Pode abrir, produção? Então, pode abrir. Vai com tudo. Gente! O que é isso? Olha só! Juan, você recebeu 20 mil reais pra ajudar no aluguel de casa. Lembra? Lembra? Lembra que sua mãe tava com problema com aluguel? Mostra aqui pro público. São 20 mil reais. Olha só, querido. Que vai ajudar a mamãe. Mas não é só isso, não. Depois desses 20 mil, olha só. Tem outra surpresa aqui. Mas primeiro, eu queria agradecer ao nosso parceiro que ofereceu esse prêmio de 20 mil reais aqui. É o grupo educacional Favene. Já pensou em dar uma virada de vida? Se qualificando, ganhando muito mais com uma pós-graduação? Pois é, o grupo Favene oferece mais de mil cursos de pós-graduação à distância. Todos eles reconhecidos pelo MEC e com nota máxima. Quer saber mais? Acesse agora favene.edu.br e escolha a sua pós-graduação. Vem pra Favene! Obrigada, Favene. A Favene é quem mandou esse presente pra você. Mas não tem só esse presente. Tem outro nessa porta 2 que tava escondidinho aqui atrás. Olha só, além dos 20, você ganhou mais 10 mil reais do Domingo Record. Você pode fazer o que você quiser com ele, tá bom? É seu. Meu dinheiro? Seu dinheiro. Você vai fazer o que você quiser. Já tem ideia do que você quer fazer? Já. O que é que você quer fazer? Comprar uma casa pra minha mãe. Ô, meu Deus, comprar uma casa pra sua mãe? Tomara que esse dinheiro te ajude, tá bom? Com esse dinheiro você vai ajudar a sua mamãe. Tá certo? Esse amor que você tem pra sua mãe, você começa a falar nessa mãe, esse olhinho enche de lágrima. É uma mãe muito amada, né? Posso guardar isso aqui pra você? É seu, tá? Vou só colocar aqui na portinha 2, mas já é seu. 30 mil reais. 30 mil reais pro Juan. Vai ajudar no aluguel de casa, né? Juan? Ô, meu Deus, tá emocionado, meu amor? Bastante. Por que quando fala da sua mãezinha você chora assim? Porque eu amo demais ela. Você ama demais ela? Ela é teu orgulho? Você acha que ela tem esse orgulho de você também? Você acha? Você tem saudade dela? Tem, meu amor. Ô, que mãe amada. É tão bom ter um filho como você, sabia? Que bom ter um filho como você, sabia? Você deve ser o orgulho da sua mãe também. Mas não quero saber de tristeza, não. Vamos abrir a outra porta? Eu tô curiosa com a outra porta. Você não tá? Eu acho que essa porta 3 é a porta que eu mais gostei. Foi o quê? Bom, a gente vai ter que descobrir. E pra descobrir a gente tem que abrir. Você acha? Bora abrir. Bora abrir? Bora. Deixa eu ver. Que olho mais lindo que você tem. Obrigada. Meu Deus, como você é lindo. Vamos lá. Então, vamos abrir essa porta aqui. A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. Lembra que a gente tá abrindo aqui? São seus sonhos. Você falou na matéria, pro Rick, que você não tinha brinquedo. Aí o Domingo Recó achou que você deveria ganhar brinquedos, sim. É. Aí você falou que você queria ajudar a mamãe no aluguel de casa, não é? Ele me deu 20 mil e 10 mil. E mais 10 mil, 30 mil. E agora, a gente vai abrir a porta número 3. Que eu acho que aqui é o maior sonho do Davi. Eu acho que aqui o coração do Davi é que bate mais forte aqui. Rua Vitor. Não é Davi, não. Ô, desculpa. Vamos mostrar primeiro pro público, Rua? Vamos. Agora, eu quero que você feche o olho, Vaquerinho. Fecha o olho. Pode fechar. Rua agora vai abrir a terceira e última porta. São surpresas que o Domingo Recó reservou pro nosso Vaquerinho. Rua tá com um coraçãozinho aqui, saindo pela boca. E o público tá super curioso, mas o público já tem uma ideia do que tem aqui. Sabia? Vamos abrir? Vamos abrir essa porta, Rua? Vai, Rua Vitor. Vai, Rua Vitor. Abre essa porta. Meu Deus! Meu Deus! É a vitória! É a vitória, mamãe! Vitória do céu! Que encontro lindo! Mãe e filho! Esse não é o melhor presente do mundo? Né, essa mamãe? Você viu como ela tá linda? Olha só pra mamãe. Olha de cima abaixo. Olha a mamãe. Uma nova mamãe. Não é uma nova mamãe? É. Ela tá linda? Tá. Você gostou, meu amor? Gostou. E você, Vitória? Gostou da transformação? Eu também. Você tá linda, menina. Você tá linda. Pronta pra começar uma vida nova? Pronto. Você é uma mãe batalhadora, mãe de três filhos, jovem, tem uma vida inteira pela frente, um filho talentosíssimo e que tem um coração enorme, apaixonado por essa mãe, por essa família. Não é? E que tá só começando a fazer sucesso. E ele tem uma música, eu soube. O Juan tem uma música que ele fez especialmente pra você. Foi isso, Juan? Você fez uma música pra mamãe? Nossa, que honra! Você pode cantar um pouquinho dela pra gente? Como é essa música que você fez pra mamãe? É a minha mães e a querida. Oh, minha mãe adorada, és a mulher da minha vida. É minha santa imaculada. Porque aqui nesse mundo, quem tem sua mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Nossa, que lindo! Como é que você se sente, Vitória, sendo o alvo desse amor tão grande, dessa inspiração do seu filho? Muito orgulho. Muito orgulho dele? Você já sabia que ele tinha esse talento pra música? Você não imaginava isso? Não. Que ele podia ser um grande cantor, um grande compositor? De ter essa música gravada hoje pelo Iguinho Lulinha? Que bacana, né? Nossa! Olha, o Domingo Record deseja a vocês uma vida maravilhosa, cheia de sucesso. Esse é apenas o primeiro passo, os primeiros passos, numa carreira que a gente tem certeza que vai ser de muito sucesso pra você e pra toda a sua família. Viu, Juan? Nossa, você apaixonou. O Brasil inteiro tá apaixonado por você. A sua voz é linda. Tá? As suas composições são lindas, saem de dentro do seu coração e por isso que são tão bonitas. E você vai levar pra casa esses sonhos aí que você conquistou, menino. Tá só começando a conquistar os sonhos. Tá bom? Obrigada pela participação do programa. Obrigada por terem vindo. Tá bom? Um beijo, dá um beijo aqui na tia. Oh, coisa mais linda. Lindo! Obrigada, Vitória. Obrigada, Felipe. Obrigada. De olho nesse menino aí, viu, Felipe? Isso aqui vai longe.